mais uma da rede live fala seu ricardo tudo bem cara tudo bem bom dia pessoal como é que estamos novidades da semana cara baita novidade né cara a gente uma meta aí né o tio ri e mateuzinho uma meta que a gente está traçando há quatro anos era para sair no ano que vem né esperava trabalhar esse ano para conseguir alcançar mais esse degrau né na verdade foi um plano que a gente fez de longa data em quatro degraus e esse é o último deles né que é ganhar o prêmio de melhor parceiro de consultoria ws e esse ano a gente recebeu né na terça-feira né terça-feira a gente recebeu o prêmio aí estamos esperando chegar o troféu quando chegar o troféu a gente mostra aqui para a galera né estamos super felizes felizes e preocupados né cara que a gente vai manter subir a barra a régua aumenta né exato a dobra né a meta dobra né bom então vamos lá vamos falar o que interessa começa você tá no piloto hoje né tio ri exato vamos lá pessoal eu essa semana né é até com uma dica aqui do Flavião eu eu separei aqui em cima até para quem tiver acompanhando né eu separei aqui é entre serviços ali né categorias de serviço a gente tem a parte de Compute essa semana novidade de Compute né database Management and Governance containers analytics application integration e solutions né então temos coisa aí a gente vai acelerar vamos acelerar aí que tempo tá curto não sei quantas tem cada dentro de cada caixinha aí que não tá dando para ver não um zoomzão aí mas vamos vamos acelerar vamos lá então assim a primeira nós temos uma uma novidade aqui em relação a Compute né então é a novidade é né for for new EC2 high high memory instances né with 12 terabytes of memory are now available with on-demand and saving plans o tio ri chaveou para inglês aí tio ri volta para o português se chaveou para inglês aí nem percebeu né não percebi até a segunda e fui mas agora assim é agora né né com essa novidade eles estão disponíveis aí os modelos de contratação né on-demand e saving plans né estão disponíveis para instâncias EC2 do tipo high memory né essas instâncias high memory né com uma granularidade aí de 6 9 e 12 terabytes né lembrando que essa essas essas essa linha né esse tipo de EC2 né esse tipo de EC2 né high memory ele é utilizado ele é construído né utilizando o AWS Nitro System né e com isso agora agora é possível ter maior flexibilidade aí para aquisição dessas instâncias né aumentando o desempenho reduzindo os custos os custos de dólar gigabyte né essa aquela relação de dólar gigabyte importante ressaltar aqui né mesmo porque são instâncias é um hardware bem uma configuração bem alta né elas são instâncias que são certificadas pela SAP né para executar o o Business Suite 4HANA algumas algumas modalidades aqui o SAP S o Data Market Solutions Business Warehouse e SAP BW né e estão disponíveis essa por enquanto em Norte Virgínia Europa em alguns países da Europa dois países se não me e Ásia dois países em um país da Ásia né então é como a gente atua bastante Norte Virgínia achei relevante trazer essa novidade são instâncias novas homologadas pela SAP que não são tantas né Tio Rui com muita memória e que já estão disponíveis no modelo tanto on-demand quanto para uso com savings plan cara muito muito legal mas versatilidade quando a gente vai fazer projeto de SAP é sempre ruim né que a gente pode ficar preso lá em alguns tipos de instâncias porque a gente tem que usar instâncias homologadas pela SAP né exato até até legal aqui que na página né eu só dá uma navegadinha aqui ó eu até abri aqui algumas informações né que estão nos links da novidade que você tem aqui ó a página da né dessa certificação da SAP aqui então falando aqui da AWS né quais são os nossos tipos né ele mostra os tipos a gente sempre usa isso para fazer projeto SAP a gente vê se a instância para estar aí tem uma página da Amazon também que mostra uma coisa similar aí ele mostra de todos os fabricantes né exato aqui a gente fez um filtro né pela AWS obviamente mas tem tem para outros outros ambientes outras plataformas também né e também na página tem um linkzinho aqui de como fazer a migração né do SAP HANA para AWS então então tem uma uma série para PC2 High Memory Instance né então tem uma série aqui de informações né show de bola show de bola lembrando que essa lembra que essas instâncias possui o o back-end né o hardware e o Hypervisor Nitro né o Nitro é que traz aí diversas funcionalidades entre elas entre ela o uso da console né então a gente pode acessar console com monitor e teclado coisa que a gente não podia fazer fazer nas instâncias nesses 10 anos de PC2 aí vamos para a próxima novidade a gente vai entrar na aqui no na categoria de databases né aí nós temos aqui duas novidades de referência ao RDS a primeira delas que eu achei bem uma questão bacana né que é o agora o ele suporta o RDS SQL Server né suporta a manager dessa república com o Amazon RDS cross region para automenta de backups né então quer dizer isso né de agora você pode ter suporte aqueles backups automatizados que você configura no RDS né para que ele faça esse backup entre regiões né do do RDS e com isso ele oferece a a capacidade de configuração automática de webshot e logs transacionais né de uma região primária para uma secundária né o que acaba fornecendo uma capacidade de recuperação de desastres aí do banco de dados de missão crítica né e acho que é bem mais aplicável para essa questão né de banco de dados missão crítica né e e importante ressaltar que ele oferece suporte para SQL Server 2014 e posterior né e também que ele está disponível entre para replicação entre algumas regiões por enquanto né então nós temos lá nos Estados Estados Unidos né entre Norte Virgínia e Oregon né U.S. East 1 e East 2 né East 1 e East 2 em Oregon na Europa Central né Frankfurt e Irlanda em Tóquio na Ásia né Ásia Pacífico e Tóquio e Tóquio e Osaka então né Tio Ri a gente até discutiu essa solução desculpa te cortar aí a gente até a gente até discutiu né essa solução essa essa novidade né na verdade Amazon coloca ali como recuperação de desastre e tal mas na prática na prática o que que é Tio Ri traduz aí para o povo é na prática você 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 configura ali você faz os snapshots né para para outra região de forma que você possa subir o ambiente o RDS aí né outra região até tem um linkzinho aqui também é bacana né que fala e fala sobre essa parte do armazenamento de backup né entre entre regiões né e multi az ou single az né e aqui você tem a parte de custos que ele transfere para lá os dados né então assim ele o que ele faz é o backup do snapshot que o RDS faz tem como se ajustar para que esse faça uma copa em outra região e aí você pode turbinar sua estratégia de DR em vez de ser só multi az ser multi region para o seu banco de dados RDS SQL Server é isso né exatamente isso tem sido tem sido procurado né eu mesmo participei de algumas pré-vendas e as pessoas até como um plano às vezes como um plano só né a gente automatiza né Tio Ri normalmente a gente acaba automatizando a gente acaba scriptando agora não precisa mais né tá lá na console a gente manda a gente faz bom dia Cris mas vamos lá a próxima novidade tá anúncio que teve aí em relação ao RDS para SQL Server né novamente para SQL Server ele tá disponível agora para o AWS Outposts né isso para todos os clientes que tem a AWS Outposts né o que que ele o que que ele permite né implantar as instâncias de banco de dados gerenciadas né no ambiente on-premises né estendendo a infraestrutura os serviços e as APIs as APIs e as ferramentas da AWS para qualquer data center né então acaba fazendo extensão ali colocando no outposts para quem não sabe é um hardware né um que fica no no data center on-premises cliente e agora você pode fazer essa migração do RDS para lá também né então achei bem bem legal né sim bacana dá para fazer fazer em VMware em alguns casos acho que SQL Server não em alguns casos dá para você fazer em VMware com OVA você pega OVA da própria Amazon instala o RDS no seu ambiente físico é claro que você não ganha né as vantagens de escalabilidade e tal que você fica preso no seu ambiente físico sim mas legal que agora suporta Outposts né tem algumas questões aqui né você consegue com isso fazer administração configuração de banco patch backup e tal sim utilizar algumas APIs e importante ressaltar aqui né que você você consegue executar isso com utilizar o SQL Server 2016 17 e 19 nas em todas as versões na enterprise standard e web bom a próxima novidade apenas fala de uma atualização de new patch releases né do Amazon Aurora Postgres SQL está disponível agora né para clientes que usam a versão Compatible Edition Fiquem espertos pessoal fiquem espertos pessoal olhem na console configure os alertas para quando tiver novidade atualização lembrando que o SQL ou MySQL 5.6 já está indo off-life a WS está segurando ela vai forçar você atualizar e não é fácil dependendo da sua aplicação não vai ser fácil você migrar da 5.6 para 5.7 tem cliente cliente que está optando por sair do RDS então veja tem que administrar cuidar disso sair do RDS porque não vai conseguir migrar a aplicação então aproveitem que tem uns meses acho que até agosto aproveitem que tem uns meses que a AWS deu uma lambuja ela não vai continuar suportando com um cara com problema de segurança e esse tipo de coisa fora que ela vai forçar o update né o upgrade né quem não fizer o upgrade até o Márcio o Márcio Roberto falou que levantou em dois clientes da squad ontem isso que que você levantou aí o Márcio que dá 5.6 para 5.7 né pois é tem que tomar cuidado aí ficar esperto né e PHP 5.6 então PHP 5.4 pessoal não precisa nem falar né eu fui falar no cliente né que ele tava estava discutindo exatamente isso a gente falou olha seu MySQL tá na 5.6 tal tudo mais ele falou é então tem uma o PHP que tá na 5 o PHP também eu falei cara então para tudo esquece o MySQL deixa o MySQL lá no canto e vamos atualizar esse PHP porque tá na cara do gol né cara bem mais crítico né PHP 5 é nossa deu até dor no coração agora velho assim ó PHP 5 é perigo 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 avança aí tio Rick tem bastante coisa vamos lá vou aumentar aqui na na categoria de management and governance né aqui é uma novidade bem na verdade parece que já tinha alguma coisa assim né eu já vi eu já vi faz tempo cara eu já vi isso aí faz tempo apareceu agora lá na foi publicado agora mas eu já vi isso aí faz tempo eu percebi também no começo da semana é navegando na console da AWS organization agora tem uma interface gráfica uma interface visual nova dá para chavear para velho ainda eu tô com dificuldades severas eu confesso que eu vou na velho até tô ficando velho né cara eu vou na velho não dá mais ô Flávio sabe que eu achei a nova até mais interessante para ver a hierarquia de contas né a separação certinha é um pouquinho mais interessante mas eu também fiquei perdidaço cara mas é hábito né então aqui fica isso né o o março falou que você passou a tarefa aí o churri é o março na squad já tá tá ele falou que passou a tarefa aí cara de fazer upgrade da 5.6 e quem esperta aí fazer 5.6 tem que falar com os devs hein cara que se não se vacilar quebra tudo se vacilar não quebra tudo né não mexe não 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 às vezes o cara fez ao o cara tá na 5.6 mas o cara o código do cara é compatível com 5.7 sacou Cris então aí não vai ter problema mas se o cara tem que fazer um teste exato é a ideia a gente está agora uma análise de quem tá na 5.6 o pão primeiro para depois fazer um planejamento junto com o cliente e tal né fazer um cronograma tal dá tempo de planejar né isso aí bora bora Tio Rir essa aqui é interessante é menos importante mas mas é é bacana achei bacana é a parte do do cloud watch sintéticos né agora ele agora oferece suporte a crons cron expressions né então ele permite ter uma maior flexibilidade para programar os os canários ali para fazer a monitoração dos endpoints das apis né num horário ou no intervalo de tempo específico lembrando né o que que os os canários eles simulam algumas ações do usuário né permitindo que a gente monitora a experiência do usuário de forma contínua ali então é meio que uma validação ali né do ambiente então tem como exemplo aqui né você pode executar um canário por exemplo a cada minuto nos dias da semana por exemplo entre 8 e 17 horas ou como alternativa você pode agendar uma uma um para rodar um canário de terça-feira a terceira terça-feira do mês às 12 horas por exemplo então você tem essa essa essas opções agora de de cron né até abrir aqui se você vier aqui ó no cloud watch você tem essa parte dos sintéticos aqui onde você tem os carnes e aqui você consegue criar né fazer uma criação aqui tem uma opção aqui que você e você faz o pronto né cron express você coloca aqui a expressão regular aqui a expressão do cron e cria um cara ali que vai fazer essa essas validações é sensacional agora então aqui é aquela opção do cron né antes era antes era meio que uma vez por dia uma vez por minuto duas vezes o cron cara dá uma versatilidade boa ali na situação do próprio contab né com certeza a próxima né a próxima novidade eu achei e eu achei particularmente eu gosto bastante eu gosto bastante de operação né de ambiente é quando eu fazia mais troubleshooting né Flávio do que hoje em dia mas é legal né pelo x25 na verdade era na época do telégrafo né não funcionava é verdade começou assim né mas assim o que que é essa novidade né depois eu vou até abrir as telinhas aqui do system manager né é um recurso aquele ele o que que ele permite né um tempo menor de resolução em tese né um tempo menor de resolução de problemas críticos de disponibilidade e de desempenho dos aplicativos né então ele ajuda a ideia que ele ajude a preparar nos prepararmos para os incidentes né um plano de resposta de preferência com um plano de resposta automatizado né e também ele ajuda a reunir as pessoas e as informações certas né para quando tiver um incidente crítico ali você poder fazer todo esse acionamento e ter todas as informações ali no system manager né e e e e a resposta se você programar uma resposta automática ela é aplicada quando o problema crítico ele é detectado por um alarme do cloudwatch ou um evento do do amazon event bridge né então eu abri a telinha aqui do system manager a gente entender onde que é onde que fica isso porque a gente só fica falando da novidade mas é as pessoas ou não tem tempo né ou 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 nunca viram enfim o console determinado serviço né ou se você vê aqui no no system manager você tem agora o incidente menos né só que ele mostra que é como que funciona né a parte de aws chatbot escalation plans e os contatos runbooks né e aqui também a parte de como que você responde né forma automatizada a um evento então você tem uma almas ou cloudwatch ou um plano de resposta né e aqui você tem uma análise dos incidentes tal né então não é bem eu achei bem bacana né que você consegue colocar os planos de resposta a quem são as pessoas para escalonar tal dessas pessoas provavelmente vão receber um evento vão receber uma mensagem de que tá acontecendo esse incidente enfim eu achei bem bacana essa novidade aí não sei o que vocês acharam muito legal muito legal tio rio essa integração aí do itsm né né é podendo gerenciar pelo próprio ssm né é e eu vi a novidade também parece já tem integração com com o service desk da da atlas sim tal tudo mais né então muito legal novidade bem bacana e cada vez mais lá stack do ssm lá com com seus derivados ali tá tá virando uma plataforma para a gente pilotar para a operação pilotar total mesmo né bom tem uma nova novidade que eu também achei bem bacana aqui tudo que vem do eu não sei se eu tenho um aferro aí com operação né apesar de ter trabalhado engenharia e operação eu acho bacana tem uma para ti tem uma cara para a operação é bacana então que você vai ser o cara do sistema manager que acompanhar as atualizações do sistema manager e por para funcionar na prática na velocidade que as coisas são criadas não é fácil né é de repente até falar com o pessoal do service desk ali né tentar entender o que a gente pode utilizar ali para os clientes né é ter começado começado o passo zero né cara que é implementar o sistema já depois que você implementa o sistema e aí você desbloqueia any features para você usar né então uma caixinha né o primeiro passo o primeiro passo mais simples mais básico é a implementação né você implementa todas as novidades aí você vai conseguir usar agora sem implementar você não vai conseguir usar muitas delas algumas você vai conseguir outras não exatamente pet manager é um exemplo de uma delas que tá né tá tá dando trabalho positivo para a gente aqui né mano pet manager sem palavras né mano é top demais essa novidade aqui né não não falei que é com o bolo do WSUS né ó essa essa novidade aqui que eu vou falar agora né é o seguinte ele falou o adabora system manager agora agora ele integra os recursos de change calendar e state manager né para que possamos agendar os eventos no calendário né se tem um eu vou abrir aqui a telinha mas tem um calendário ali que você pode criar não pode configurar no sistema manager né para controlar e quando as alterações elas possam possam podem ser feitas no ambiente nos recursos da WS daquele ambiente então com isso a gente consegue garantir que as atualizações de configuração seja configurações do estado né do estado desejado não entre com atividades comerciais importantes né ou com eventos de vendas aí lançamentos novos produtos e tal então então achei bem bem legal também que você pode mudar o calendário você pode mudar o calendário e tal aí você muda o calendário ele muda em todas as atividades diferente de você ficar colocando a tal dia a tal hora né para você mudar o calendário ele muda em todo lugar exato exato e você se você tiver uma uma change aqui em determinado dia onde você tem uma uma um evento por exemplo ali importante é para não ter um conflito né você vai você vai ter essa visibilidade né se você cadastrar esses eventos pelo que eu entendi é um legal a parte de motivação de mudança também tá ficando bem legal exato tá demorando um pouquinho para carregar a tela queria mostrar aqui para vocês fala de tela que eu fico triste aí então você pode criar o calendário aqui né e aí com isso você vai poder ter essa visibilidade que você tem pela frente dessa forma você consegue aí é se organizar melhor aí na relação ao seu você vai fazer no seu ambiente a próxima novidade a última aqui de management em governance é é uma novidade relacionada ao Amazon Fraude Detector né que agora agora ele é um serviço gerenciado né para quem não sabe é um serviço gerenciado né que facilita a identificação é online ali do de operações ali potencialmente fraudulentas né é como criação de contas falsas né fraude de pagamentos online e agora ele oferece suporte ao AWS CloudFormation também para criação e configuração de recursos né que vão integrar o ambiente ali então ele acaba simplificando né para os clientes a criação e gerenciamento desses recursos sem você precisar ficar configurando manualmente é isso aí Fraude Detector Fraude Detector é uma ferramenta bem simples você manda um CSV para ele ele já faz o treinamento aprendizado para detecção de fraudes agora ele tá suportando CloudFormation né show de bola bom nós vamos entrar aqui na seara de containers né espero não falar nenhuma besteira aqui que o Alan não pode pode me corrigir aí mas a gente vai começar falando do driver CSI né lembrando que não é o CSI Miami nem o CSI New York é o CSI container storage interface né para Amazon EBS aí já tá disponível então o que que é isso né você tem um driver ali de EBS né permite ele fazer provisoramento anexar e montar um volume EBS num pod de Kubernetes do EKS né eu acho que eu acho que com a bernet services e oferece suporte a configurações avançadas do EBS aí como criptografia IOPS né e agora já tá disponível para geral né a instalação nos clusters de SS com a versão 1.17 ou superior e até abrir ele aqui ó abriu algumas informações na verdade do CloudFormation e algumas informações aqui de migration é relacionado que são referências que você tem aqui na novidade né como que é o código e tudo mais eu acho que é legal dar uma olhadinha para quem trabalha aí com o e-mail né você tem também acesso ao repositório da Amazon né onde você tem esses esses IML né esses códigos IML aí é disponibilizados aí para comunidade né para quem quer fazer um teste e tudo mais e ainda você tem aqui um user guide né um user guide para que você consiga evoluir num laboratório ou numa implementação real aí agora tem o driver nativo aí do Kubernetes para disponibilizado para uso geral para a gente poder fazer o attache do attache de volumes EBS ele gerencia pelo próprio Kubernetes ele gerencia os volumes EBS né Exato 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 Show de bola A gente já tinha anunciado aqui né agora ele tá liberado para uso geral né Exato isso tá então a próxima a próxima novidade ela 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 tá relacionada aqui com ainda com o EKS né O tio Ri só um ponto aí o Afonso perguntou onde é qual repositório a gente pode pode colocar na descrição do vídeo Afonso mas é se você entrar no site da rede da rede.com.br barra blog você vai achar lá o link das novidades da semana toda semana não na sexta né é durante a semana a gente posta a gente posta um resuminho de todas as novidades que a gente falou né um resuminho em português com os links das novidades e aí se você assinar newsletter você recebe por e-mail também tá o pessoal do marketing agradece a gente nunca falou isso mas é importante saber e também você pode acessar lá em new.com.br perdão aws.amazon.com.br barra news que tem todas as novidades lá então se você filtrar lá nesse caso aí por EBS CSI já vai aparecer lá a novidade aí a novidade ela explica um pouco da novidade em geral ela já aponta para os links do GitHub e tal tudo mais tá então tem todos esses caminhos aí para você poder achar ó eu coloquei no nosso chat privado eu não estou conseguindo colocar nos comentários Matheus se você puder colocar lá para nós vai colocar coloque sim o GitHub aí continuando vamos falar dessa outra novidade aí relacionada ao EKS né agora ele oferece suporte a times né então até ontem a gente estava conversando Flávio sobre isso na verdade o que que o que que são times né são manchas de nó do do cover né então ele acaba trazendo uma uma simplificação aí no gerenciamento do ciclo de vida do nó né para esses clusters com diversos requisitos aí de recursos de aplicativo né mas assim na prática com esse suporte é possível separar agora facilmente esses grupos de instâncias por exemplo EC2 dentro de um cluster designar apenas algum para alguns aplicativos né com isso é possível aplicar uma tolerância aos pods e permite também com que eles sejam programados em nós com as manchas correspondentes com os times correspondentes né então pelo que eu entendi da novidade aí você acaba meio que criando ali o que pode ser feito e o que não pode ser feito dentro do cluster sim é na verdade os times é um recurso do próprio Kubernetes né e agora está disponível na na implementação com o EKS né saiu na 1.17 e agora está disponível na implementação na 1.16 ou na 1.17 não me lembro e agora os times estão disponíveis aí então você pode configurar em tela de manchas que são conjuntos de parâmetros que baseado neles permitem é tomações distintas para tipos de de serviços distintos baseado nos node groups então você pode ter lá um node group tier 1 tier 2 tier 3 você tem os times ali e aí você não sei nem se a pronúncia é essa mas acho que é e aí você permite tomar decisões baseadas nos times então ó esse tipo de cara aqui só sobe nesses node groups por exemplo esse é um case é um caso de uso bem bem comum é o uso de spot né então então você consegue criar ali node group de instâncias e spot onde você consegue alocar as suas aplicações que suportam instâncias spot né e você consegue criar um outro node group de instâncias on demand ou de instâncias reservadas por exemplo então você consegue brincar aí com isso agora mais facilmente né você já conseguia fazer isso antes mas agora está mais fácil né fica mais fácil para organizar né sim sim olha acabei de novo né assim toda toda novidade né que a gente tem temos links bem importantes assim que acabam tem muita referência numa novidade né a gente só bate o olho ali mas por exemplo aqui tem o user guide do eks né e dentro dele tem essa essa parte em manage node groups né tem aqui a descrição como funciona aqui gerenciamento de grupos em node times bom está aqui explicando direitinho como que funciona isso exemplificando né como que você usa no awsli inclusive né para criar um node group aqui isso aí bora bora deixa eu ver que o tempo está curto bom vamos para o vamos para a categoria de analytics aqui ah em analytics a gente vai falar aqui do amazon atina né ah agora ele suporta novas opções de autenticação aí para que ficam disponíveis para os clientes né que utilizam seus drivers jdc jdbc e odbc né e com isso é possível agora autenticar utilizando credenciais do aws e am ah microsoft active direct federation service ou dfs né e outros né ping federate e octa esses dois aqui eu confesso que eu nunca escutei falar mas existe aí um suporte a esses tipos de provedores de identidade né tá aqui de novo né tem algumas referências aqui né ah não sei se vai dar tempo de eu abrir aqui porque tá um com uma certa lentidão mas tem aqui ó todas as informações tem como você baixar aqui o driver para windows para linux enfim é agora você pode acessar direto com autenticação via ad né muito legal exato acho que é a principal né Flávio acho que é o principal ponto dessa novidade muito legal dava para fazer usando o cloud for usando o lake formation né que o lake formation suporta a autenticação sso mas agora dá para dá para bater direto no atina utilizando a autenticação no ad né muito legal o atina para quem não sabe ainda pessoal é o a forma de você acessar aqui é fazer queries em arquivos é estruturados né no matalake por exemplo no s3 então você consegue ter arquivos csv e fazer queries dentro deles usando usando padrão sql né então agora tem como se autenticar via ad muito legal federal e tal legal é a próxima novidade também relacionada ao atina né agora usuários do atina pode constar banco de dados e tabelas em contas da AWS por meio de um suporte integrado ali do do AWS Blue data catalogues né em outras contas da AWS né então por isso fica mais fácil aí o acesso para os analistas e sínteses de dados né é eliminando aí a complexidade de ter que replicar os metadados e catálogos né em contas individuais aí da AWS né em outras palavras ele permite integrar integrar mais facilmente os catálogos de dados da AWS Blue em outras contas usando o console ou API do atina depois a gente tem aqui várias referências né hoje eu quis incrementar aqui com alguns links que tem nas novidades mas é só para mostrar mesmo que tem uma vasta referência né então tudo que é falado aqui tem tem como se aprofundar né tem tudo aqui o user guide do atina boa boa legal legal a última novidade aqui de analytics está relacionado ao AWS Lake Formation né que agora a gente suporta tebac tebac né isso aí tebac tag based access control é isso né cara isso é muito legal né cara você ter esse recurso aí é um negócio muito legal né cara é uma coisa que a AWS prega né de você usar sempre os tagamentos né Flávio acho que e acaba meio que sempre tendo essa orientação né e o que acaba ajudando muito aí né é nesse caso por exemplo na marcação de recursos aí do data Lake depois ele pode ser utilizado na criação de políticas de controle de acesso né então na prática isso acaba ajudando os administradores aí a controlar um número de banco de dados é um número grande né de banco de dados tabelas colunas né sem a necessidade de ter que ficar lá utilizando políticas né à medida que um novo recurso adicionado no data Lake a gente sabe que isso vai vai deixar complexo ali né você vai ter que ficar fazendo isso a cada fazendo uma análise a cada cada tabela coluna que você insere então eu entendi o tag ajuda aí né diminuir a complexidade desse trabalho né os recursos ficam os o 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 tags, tags permissions, então você vê que tem... Isso aí, permissão é baseada em tags, muito, muito legal. Vamos para a próxima categoria aqui, que é application integration. Agora o Amazon MQ, que é um serviço gerenciado de corretor de mensagens para o Apache Active MQ e Habit MQ. Na verdade, o Amazon MQ é um serviço de gerenciador e corretor de mensagens para esses dois subserviços aqui. Então ele facilita a configuração e operação de corretores de mensagens na AWS. Então ele acaba reduzindo as responsabilidades operacionais no gerenciamento e provisionamento. Configuração, manutenção. E agora é possível iniciar esses corretores no Apache Active MQ 5.15.15 no Amazon MQ. Não sei se ficou complicado aí, mas... É isso aí, o Amazon MQ é um serviço gerenciado de filas compatíveis open source da AWS. Todo mundo usa muito o SQS, mas quem tem aplicações que suportam o Active MQ ou o Habit MQ, não sei como ficaria em português isso, não. Então quem utiliza esses caras e quer ir para o AWS pode ir com o Amazon MQ, que suporta esses dois sabores, né? Essas duas engines, como se fosse um RDS e o Active MQ e o Habit MQ são as engines, né? E aí a novidade é que a versão que agora o Active MQ suporta sair uma atualização nova, como a gente falou na questão de banco, fiquem sempre muito perto com isso, né? Que logo as versões mais antigas podem ficar... podem ser depreciadas, né? Além das features e funcionalidades que aí dependem do próprio projeto open source. Então acessem lá o projeto open source. na própria release da novidade, é igual o Afonso tinha perguntado. Afonso, tem lá as informações, lá os detalhes sobre as novidades que tem nessa versão. Bom, então a gente terminou aqui a parte de novidades relacionadas a serviços, né? Eu tentei achar essas duas novidades em serviços, né? Que é o Machine Downtime Monitor e o... São duas novidades. E o Distributed Load Testing, né? Na verdade, eles não são serviços, né? Eles são solutions. Então, você tem uma página própria para solutions, né? E a primeira novidade, ela está relacionada ao Machine Downtime Monitor, né? Que é uma solução que fornece um painel, né? Para ajudar os clientes industriais, né? A monitoração da integridade dos equipamentos de chão de fábrica, né? Melhorando, assim, o tempo de resposta relacionado à identificação de quebra de máquina. Disponibilização de ativos, né? E... Importante dizer, né? Que essa solução oferece uma interface intuitiva aí para os usuários que não são técnicos. Então, para que eles consigam configurar facilmente aí as máquinas e põe em funcionamento rapidamente. Então, é uma solução voltada aí para a indústria, né, Fabio? É isso aí. A gente confunde máquina com virtual, machines, né? Mas nesse caso, é máquina, máquina mesmo. Então, é uma solução da AWS aí para fazer monitoramento de estado de máquina que observa métricas de telemetria para determinar se as máquinas estão no ar ou não estão. Então, é uma solução bem legal aí quando a gente estiver tratando com o pessoal com operações de chão de fábrica, automação de máquinas industriais. Vale a pena olhar esse cara. Tem serviço da Amazon específico para ele, né? Ele se integra com eles. Mas é bacana saber que existe a solution, né? E aí, se você vier aqui no painel de solutions, né? Da AWS e pesquisar aqui, por exemplo, a Machine Downtime. Ele vem aqui, ele te abre aqui para você fazer uma pesquisa com o guia, né? Então, você tem aqui como mergulhar um pouco nessa solução aí, abrindo as documentações, né? Entendendo mais sobre a solução. E aí, na prática, é um cloud formation, né? Na prática, acaba sendo um cloud formation, que ele é todos os recursos necessários para você resolver. Resolver a sua questão ali, né? Legal, tem um PDFzinho aqui, ó. Como fazer a implementação e tal. Então, tem bastante material. É legal que essas solutions, elas acabam sendo outros serviços, né? Porque, assim, ao invés de você comprar uma solução pronta lá de um parceiro que vai te cobrar uma fortuna, que vai ter, já tem a documentação, já tem tudo. Na verdade, é um conjunto de serviços da Amazon com a solução pronta para você colar as pecinhas do quebra-cabeça, montar e montar o seu próprio software ou a sua própria aplicação ou o seu próprio serviço ali, né? É, achei bem legal, né? Porque te dá um passo a passo ali, né? Para você... Óbvio que você vai ter que, talvez, fazer alguns ajustes, né? Mas ele te dá como montar a solução, né, Flávio? Exatamente. Vamos para as próximas a gente ver. Vamos lá. A última, na verdade, né? A última que eu achei uma das... Achei bem bacana aqui. Que é essa... Distributed Load Testing, na versão 1.3. Também é uma solution. Então, você consegue fazer teste de carga distribuída, né? Na AWS. Então, a AWS, ela ajuda a assimilar milhares de usuários aí se conectando ao seu aplicativo para que seja possível entender aí como seria o melhor desempenho desses aplicativos aí. E essa atualização, ela adiciona a capacidade de efetuar testes simultâneos, né? Aí eles separem painéis próprios ali no CloudWatch. E aí você consegue, com isso, acompanhar as métricas, né? Quase que em tempo real ali, aquele teste de carga, né? E também, além disso, ele aumentou o limite de tarefas para mil, né? Removendo o limite de usuários simultâneos aí incluindo a capacidade de agendar esses testes. Então, não sei, eu acho bem bacana ter uma ferramenta da AWS para fazer isso, né? A gente sabe que tem ferramentas no mercado que quase que acontece, né? De carga. Mas, eu acho que... A gente usa bastante esse cara aí, né? O Ala, a equipe do Ala. Eu sei que já usou bastante. A novidade agora, Ala, não sei se você viu, ela tem um dashboard agora, cara, em real time, para poder acompanhar pelo próprio dash os testes de carga. Então, está ficando cada vez mais robusto esse nego aí, né? Sim, e aumentou a quantidade de usuários simultâneos. Se eu não me engano, era 250, o limite foi para mil. Não sei exatamente. Mas, cara, legal. Vou testar esse cara aí, né? A combinação do sucesso eu falei já, né? Não pode falar, não pode falar. Não pode falar. Vamos ver se continua. O segredo do negócio, não pode falar. É, vamos ver. Mas parece ser bem bacana, cara. Fazer uma feature interessante também que você consegue fazer testes simultâneos, né? Então, a gente só pensa em testar, por exemplo, se eu colocar mil usuários em cada teste, será que ele deixa ou tem que ser 500 em cada? Então, é uma boa pergunta, né? Bom, aqui tem um desenhinho, um overview aqui da solução, né? Da arquitetura da solução, né? Falando como que funciona. Então, acho que vale a pena dar uma olhada aí para quem tiver interesse em explorar um pouco mais essa ferramenta, tá? Essa solução. E, assim, por hoje, foram essas novidades aí que eu selecionei, tá? Muito legal, Tivinho. Muito legal, Tivinho. Boa, boa. Obrigado demais por vir aí compartilhar. Pessoal, se não tiver dúvidas, não se esqueçam de seguir aí Protocolo SIC, se inscrever no canal, compartilhar com a turma aí, mandar para a galera. A gente faz com o maior carinho, sabe? Dá um trabalho, né? É bom para todo mundo, todo mundo ganha, a gente aprende, vocês também. Então, compartilhem com a turma aí para a gente sempre ver. E todas as terças e quintas, ou tentamos todas as terças e quintas, estar por aqui às sete horas da noite, com algum conteúdo específico. Se tiverem ideia, se quiser vir aqui falar sobre algum tema, sobre algum assunto, vamos deixar a comunidade de pé aí. A ideia é compartilhar conhecimento. Claro que acaba divulgando a marca, o que é legal também para a gente aqui da rede, mas o principal motivo aqui é a gente dividir conhecimento com a comunidade e aprender um pouco com vocês também, tá bom? Protocolo SIC, hein? Protocolo SIC. Só, obrigado demais. Legenda Adriana Zanotto